Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um Cabeça pra Cima, sempre trazendo pra você temas que fazem diferença aí no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco, não só aqui no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da rede Boas Novas de televisão. E nesse início de programa não posso deixar de agradecer também a você querido semeador de Boas Novas, que tem nos acompanhado no nosso dia a dia, em toda a nossa jornada, mas também nos nossos desafios de manter uma televisão com princípios cristãos, levando o amor de Jesus a todas as pessoas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você que ora pela Boas Novas, você que contribui financeiramente, pra que nós possamos atingir os nossos objetivos, a sua ajuda, a sua participação, ela é fundamental. E quero te dizer que nós também oramos por você, pra que o Senhor possa te ajudar na tua jornada de vida, possa derrubar as barreiras, atender os desejos do teu coração, te trazendo graça e misericórdia em todos os dias. Mas que especialmente ele, mantém acesa a chama do teu coração, de semear no reino de Deus, de ser um missionário junto com a rede Boas Novas, levando o amor de Jesus a todas as pessoas. Graça e misericórdia. Não só a você, semeador, mas a todos vocês que nos acompanham aqui na Boas Novas. Programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é da maior importância. Gente, é impressionante, porque nunca se ouviu falar tanto em liberdade de expressão como nos tempos atuais, não é mesmo? Mas isso faz com que seja até difícil a gente entender porque que na outra ponta, do outro lado, hoje, nesses dias, ainda é tão grande o preconceito. E a dificuldade da gente é aceitar e respeitar as escolhas dos outros. A intolerância religiosa e a perseguição de cristãos são realidades ainda fortemente presentes nos nossos dias. E a gente se pergunta, por que isso ainda acontece? O que pode, deve, precisa ser feito para a gente enfrentar essa questão? Isso é o que a gente vai buscar saber com os nossos convidados no Cabeça Pra Cima de hoje, conversando sobre intolerância religiosa, falando especificamente da igreja perseguida. Cerca de 100 milhões de cristãos são perseguidos atualmente no mundo por causa da sua fé, de acordo com o relatório anual do Grupo Internacional de Apoio aos Cristãos Open Doors. A situação é mais grave na Coreia do Norte. Dos estimados 200 mil a 400 mil cristãos que vivem no país, 70 mil estão presos em campos de trabalho forçado, onde são torturados. Essa intolerância acontece de várias maneiras, por meio do governo, da sociedade e principalmente da família. E as represálias consequentes da profissão da fé destes irmãos são muitas vezes encarceramento, agressões físicas e psicológicas, ameaças, perda do emprego e a morte. Com a intenção de que a Igreja do Brasil conheça, se interesse, divulgue e ore pela causa da perseguição religiosa, surgiu o Domingo da Igreja Perseguida. O DIP foi criado em 1987 pelo irmão André, o fundador da organização Portas Abertas e tem sido realizado no Brasil desde 1988. É isso aí, né? O DIP é uma forma de chamar atenção aqui no Brasil para a questão da Igreja Perseguida e a gente quer entender um pouquinho mais sobre isso. Quer conhecer essa realidade que às vezes parece tão distante para a gente, mas que ela já se faz muito presente, mesmo que no nosso país de alguma forma. Vamos falar sobre a Igreja Perseguida. E para nos ajudar a conhecer mais desse assunto, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Marco Cruz, ele que é secretário-geral da missão Portas Abertas. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho da Igreja Perseguida e do DIP. Perfeito. E Portas Abertas que trabalha diretamente com esse povo, né? E aí na linha de frente com cristãos perseguidos, com a Igreja Perseguida, né? E também com uma Portas Abertas apoia e você, que pode ser um parceiro e nos apoiar no serviço aos cristãos perseguidos. É isso aí, é isso aí. Também conosco, Lívio Renato, ele que é pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Valqueira e é coordenador do curso de missões do Seminário Teológico Betel. Muitíssimo obrigada, pastor. O Betel está sempre presente aqui com a gente, hoje através do senhor. Uma alegria. Obrigado, Celeste, daqui novamente. Podemos falar desse tema, né? Voltando a essa reflexão tão importante também. Pois é, né? Que já se faz presente aqui no Brasil, não é mesmo, pastor? É, eu defendo a tese que a gente começa a viver esse processo. Marco e o Gessé podem falar melhor do aspecto técnico da perseguição, como é classificado, mas no Brasil eu creio que a gente já vive algo no aspecto mais ideológico. Aham, perfeito. É, eu acho que é por aí também. Mas a gente vai entender direitinho, né? E ver a dimensão do que é que a gente tem chamado aí de perseguição. Sim. É, que não é fácil. Nem um pouco fácil. Gente, e completa o nosso time de hoje, o pastor Gessé. Ele é coordenador de missões no Oriente Médio e no Norte da África, ele trabalha pela Junta de Missões Mundiais e vocês vão ver o pastor Gessé sempre com um pouco desfocado, com a imagem desfocada, porque na verdade ele trabalha em áreas de risco e não pode ser identificado. Mas precioso a gente poder tê-lo aqui com a gente e ouvir o que ele tem a nos dizer. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, pastor. É um prazer também para mim estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes, a gente vivendo um pouco dentro dessa realidade, um pouquinho daquilo que os nossos irmãos, eles experimentam e vivem nesse contexto, especialmente a nível de Oriente Médio e Norte da África. Perfeito. Olha só, como é que está em termos de posicionamento mundial? A gente tem aí os toppers de linha, os países mais perseguidos, a gente fala muito na questão dos muçulmanos, etc., mas hoje a gente ainda tem a Coreia do Norte como país há cerca de 15 anos, não é isso? Há 16 anos a Coreia do Norte é o país mais perseguidor aos cristãos. Aham, mais perseguidor, impressionante. Quais são os outros? Como é que está esse ranking mundial que vocês têm? A classificação da perseguição religiosa, que é uma ferramenta que a Portas Abertas criou e usa para priorizar o trabalho no campo de apoio aos cristãos perseguidos, diz que 70% dos 50 países mais perseguidores, a principal fonte de perseguição é o radicalismo islâmico. Agora, esse radicalismo tem sido copiado por outras fés religiosas. Nós temos a hinduinização na Índia, o radicalismo hindu, temos governos autoritários também, que é a Coreia do Norte, tem o Vietnã. Então, esse radicalismo que é predominantemente islâmico tem se espalhado por outras religiões e governos também. Então, a perseguição tem crescido por causa do radicalismo, não só pela fé islâmica, mas também em outras religiões e governos. Não é incrível que a gente, num tempo, numa modernidade de mundo, onde a gente fala tanto da questão de liberdade de expressão, direito de ir e vir e tal, se tenha esse sentimento de crescente intolerância religiosa? Sim, com certeza. Isso chama a nossa atenção, mas isso também não é novo, porque eu acho que a intolerância, ela começa em várias outras áreas, faz parte do convívio social dos povos. Nós nunca tivemos tanto contato, tanta comunicação, tanta tecnologia, tanta interação entre os países, mas nós nunca tivemos tantos conflitos como nós temos hoje. É que não é noticiado diariamente tantas pequenas guerras, pequenos conflitos. E isso se aplica também na questão religiosa, por causa dos postulados, das intolerâncias, da maneira como se lida de não querer ouvir o outro, não querer aceitar o outro, quebrando um princípio básico que Jesus deixou para a gente, que é o princípio do amor. E às vezes nós, como cristãos, também somos intolerantes com outras religiões. Não queremos ter amizade, relacionamento. Isso começa a gerar isso em diferentes níveis, começa a gerar. Agora, existe um aspecto espiritual que eu creio que é o grande propulsor disso, que, como a palavra de Deus nos diz, o mundo jaz no maligno. Quando o cristão se torna um cristão, ele faz opção por um novo reino, onde ele se insere, que é o reino de Cristo. Então, nós temos um reino dentro de outro. Dois reinos para coabitar numa mesma geografia, começa a gerar muitos conflitos também. Isso sempre gerou desentendimento, com Jesus aqui na Terra, no tempo que ele teve fisicamente, isso foi muito sério, gerou muito ciúme, quase sendo, para alguns, o falso motivo dele ter sido crucificado. Vai ser crucificado porque está aí querendo usurpar o reino de César, mas só que não era efetivamente isso. No contexto do mundo muçulmano, a gente tem todo esse aspecto histórico de conflito entre islamismo e cristianismo. A gente tem esse pano de fundo histórico desse convívio de conflito, de intolerância. Mas, no contexto, no aspecto do islamismo, a gente tem a questão desse postulado de que eles são os detentores da verdade última acerca de Deus e a respeito de Deus. Então, esse é um fator extremamente forte no que diz respeito a não aceitar e a não tolerar e a impor e tentar impor a questão da sua fé, a supremacia da sua fé em relação àqueles que não professam. E eles têm fundamento nisso na questão do seu próprio livro sagrado em relação à questão de se converte ao islam, paga os impostos, ou se converte ao islam, paga os impostos, ou então morre. Então, só tem essas três alternativas. Então, no aspecto, em termos do islam, a gente tem essa característica forte no que diz respeito à questão de que proporciona essa adversidade, essa perseguição e esse conflito. E é assim, muitas coisas, muitas informações que a gente tem hoje, às vezes, em relação a doenças, a condição de espancamento de mulheres, de tal, uma série de questões que a gente tem, normalmente, quando a gente tem falado a respeito delas, a gente ouve uma resposta de que não, mas espera lá, não é que está crescendo, é porque, pela questão da conectividade, das novas tecnologias, da possibilidade de comunicação, a gente conhece mais, a gente sabe mais, a gente tem mais informação. A questão, esse sentimento de que a perseguição de cristãos, ela está crescendo violentamente no mundo, também é fruto de informação ou é uma realidade? O que que Portas Abertas comprova, assim, a respeito disso? Ao longo dos últimos anos, a quantidade de cristãos que perderam a sua vida, a quantidade de cristãos que foram presos, tem crescido. Então, com certeza, a tecnologia facilita a divulgação das informações e dos dados. Agora, há mais pessoas morrendo porque são seguidores de Jesus Cristo. Há mais pessoas tendo o seu acesso à educação em alguns países privados porque tem no seu RG escrito que é cristão. Há mais pessoas sendo presas porque são acusadas de apostasia ou porque se convertem ao cristianismo. Então, além da comunicação, os dados têm mostrado, por exemplo... É fato. É fato. No norte da Nigéria, neste século, mais de 13 mil igrejas foram atacadas, destruídas ou fechadas. Isso tem crescido ao longo dos anos, no norte da Nigéria. Os 12 estados do norte da Nigéria adotam a lei islâmica. Por causa disso, crianças que são cristãs da região não têm acesso à educação. Crianças, pessoas não podem ter acesso à saúde porque no seu passaporte está que é cristão e a maioria é muçulmana, então não tem acesso à saúde. Então, a perseguição, sim, tem crescido e os dados e fatos têm mostrado isso também. Além da comunicação que se espalha. Além do crescimento da perseguição propriamente dita, a crueldade dela também tem crescido, pastor? Sim. A forma hoje como nós temos visto e tem sido publicado isso abertamente nas mídias também choca, gente, a maneira como isso tem sido feito. Não sei quantas pessoas têm tido coragem de ver os vídeos postados pelo Estado Islâmico no YouTube e agora eles têm uma própria rede de publicação dos seus vídeos. Não sei quantos têm condição de assistir. são realmente difíceis de você qualificar a questão dessa crueldade, desse grau de crueldade de maneira de proporcionar exatamente a questão do sofrimento. É como forma de mostrar e dizer, olha, se você não anda e você não vive, não se submete àquilo que nós queremos e o que nós queremos, é isso que você vai enfrentar e é isso que você vai experimentar. Hoje, no Irã, as torturas feitas dentro da prisão, aqueles que não são acusados por serem cristãos, não são presos por serem cristãos. O governo sempre encontra maneiras de dizer, você está sendo um subversor contra o Estado adultério e tantas e tantas outras maneiras encontram para colocar o cristão na prisão. e são torturados. Nós temos o pastor Farshid, que foi solto agora, em dezembro, por uma intervenção do governo russo no Irã, passou quase seis anos preso. Em um dos dias, teve seus pés completamente esmagados pelos policiais dentro da prisão e três dias depois apenas que foram levá-lo ao hospital para ter o atendimento médico e raio-x e colocar a G. Então, assim, isso é apenas um fato que a gente conhece, que a gente tem como declarar e colocar daquilo que tem sido feito. No mais, as pessoas têm possibilidade de ver aí nos vídeos. É, ou seja, é preciso a gente realmente entender e efetivamente amar a Deus, né? Para ter coragem de enfrentar tudo isso, porque seria tão fácil sair desse contexto. Basta negar a Cristo, né? Basta dizer, não, eu não sou cristão. Poderia ser uma opção assim de, não, eu sou, mas vou dizer que eu não sou, porque aí eu fujo de tudo isso. Mas não é isso que Deus espera da gente. Eu queria, só assim, o que o Marco falou é extremamente importante, né? Na palavra dele, que eu associo também ao crescimento da questão da perseguição. Eu vejo também que junto a isso, eu não sei se seria uma resposta ou uma... O pastor falou da questão da batalha, da luta espiritual, nesse sentido espiritual. Não sei se é uma ofensiva do nosso adversário em relação a isso. É que essa perseguição, ela se dá também no momento onde a gente vê o crescimento do investimento, né? E da vocação de pessoas voltadas para esses países mais fechados nesse tempo no Brasil. O Marco pode também falar bem sobre isso. Onde a gente vê um crescimento e as atenções voltadas, né? No caso, por exemplo, da nossa organização, o nosso foco tem sido os países onde há maior restrição para a questão do evangelho. Então, em resposta a isso, eu vejo que também, à medida em que você tem mais gente se convertendo, mais gente indo... O inimigo se levanta, né? Há uma retaliação pelo investimento e crescimento da igreja em meio a essa situação diversa. Perfeito. Gente, eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo e eu quero voltar para agora entender um pouquinho com vocês aquilo que até o pastor Lívio sinalizou ali para a gente. O que é que a gente caracteriza a perseguição? Qual é o olhar e quais são os fatos que nos levam a dizer assim, isso é perseguição? Porque às vezes a gente fala de perseguição, mas como é que isso se dá? Como é que há essa identificação? Até para se chegar a uma classificação dos países e poder dizer aqui há perseguição, aqui ela é mais severa, essa questão toda, tá? O que é que a gente chama de perseguição? No próximo bloco, vamos para o intervalo. É isso, queridos, hoje Cabeça Pra Cima, Rede Boas Novas entra nessa corrente de chamar sua atenção para a realidade triste e cruel que vivemos hoje com relação à perseguição de cristãos em todo o mundo, né? Uma realidade que ela precisa da nossa atenção e da nossa ação, né? E aí isso, vamos entender o que é considerado perseguição. Como é que é? Como é que é isso? Segundo a definição da Portas Abertas, perseguição é quando você não tem a liberdade de expressar a sua fé em Jesus Cristo e por você ser identificado ou expressar essa sua fé nesse contexto onde não há liberdade, você tem represálias no seu âmbito individual, você como indivíduo, no âmbito da sua família, a sua própria família pode te rejeitar, ter atos de violência contra você até tirar a sua própria vida, no âmbito da sociedade, você não ter acesso à educação, família, você ser preso e no âmbito de governo. Então, basicamente, essa é a definição de perseguição que a gente adota. Você não tem liberdade de expressão, de expressar a sua fé, a sua crença. E quando você expressa, tem represálias em todos os âmbitos, individual, família, sociedade e o próprio governo pode atuar contra você. Tem que ter, tem que acontecer essas cinco dimensões para a gente considerar que aquele país é um país que é um país perseguidor ou se tiverem algumas delas, como é que é? Essa é uma definição que a gente usa e uma dessas definições acontecendo para a gente, nós consideramos como perseguição. Portas Abertas. Isso é dentro de uma classificação, que Portas Abertas trabalha e acho que é muito importante porque nos dá um parâmetro de dimensão do problema. Tem países que todas as áreas acontecem de forma muito intensa, tem países que uma ou duas e tudo. Agora, a gente estava até conversando antes de entrar aqui no programa um pouco sobre isso, porque há um debate que existe no Brasil, tem ou não perseguição? Se a gente olhar pelo parâmetro de classificação que Portas Abertas estabeleceu, que hoje é a missão de referência para a gente nesta área, apesar de existirem outras que trabalham também com perseguição, mas Portas Abertas goza de um respeito muito grande. Se nós olharmos esse parâmetro, o Brasil não tem perseguição. O Brasil tem liberalismo, secularismo, tem rejeição da fé, tem questionamentos, ok. Mas foi o meu argumento com ele na conversa, com o pastor Gessé também. Quando a gente fala dos nossos irmãos, e eu vou usar aqui uma expressão não pejorativa, mas nossos irmãos comuns da igreja, do dia a dia, nós, crentes do dia a dia, nós temos um sentimento de perseguição. Até porque Paulo fala sobre isso, quando ele escreve a Timóteo. Todo o que quiser viver fielmente, padecerá perseguição. E de alguma forma, a gente experimenta esse tipo de aflição, de restrição, não com tanta intensidade, talvez. Então, eu creio que esse é um ponto que é importante a gente entender e talvez trabalhar para ajudar os cristãos no Brasil a perceberem que, ok, temos algum tipo de luta, de problema, Agora, nós temos irmãos nossos, da nossa família da fé, que têm problemas muito maiores, muito mais graves. E aí nós temos pura obrigação de fazer algo por eles também. Agora, sem jamais também ter um sentimento de pena, de dó, que eu acho que é o grande problema que a gente vive quando a gente fala de perseguição, quando a gente fala dos países perseguidos. Até porque alguns países, Jessé pode falar disso, Marco, até com mais propriedade, os cristãos de lá acham que nós precisávamos ter perseguição para nós melhorarmos enquanto cristãos. Então, isso é um desafio grande. Mas eu creio que no Brasil hoje a gente já tem alguns lampejos de, se a gente não quiser usar a palavra perseguição para não entrar em conflito com a definição, mas de restrições hoje a gente já vê que o simples fato da mídia, do noticiar, você tem uma notícia às vezes de um problema que envolveu uma família que foi violentada por algum problema, ou como essa jovem mesmo que está na mídia, esse problema tão grave aqui no Rio, que ela foi violentada, ok? Isso é repetido, 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 está na mídia o tempo todo e tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem situações com cristãos, com restrições, com dificuldades de acesso e isso não aparece, né? Verdade. Não aparece. Verdade. Pastor, eu queria aproveitar a sua colocação para chamar a atenção para um ponto, né? Porque a gente está aqui hoje chamando a atenção para a questão da perseguição de cristãos. E eu acho que é relevante que a gente chame a atenção dos cristãos também para uma postura de compreensão e de respeito a outras escolhas, né? A gente tem que trabalhar no convencimento do amor de Cristo, mas não perseguir. E, às vezes, a gente percebe e sente, eu particularmente, estou falando por mim agora, para poder deixar claro que é uma opinião pessoal, de que, muitas vezes, a gente começa a ter cristãos brasileiros, assim, extremamente intolerantes com relação aos outros, criando situações que poderiam se assemelhar, né? Com apedrejamento, com impedimento de professar a sua fé, cada um vai seguir a fé que escolhe. E nós temos que trabalhar em apresentar o amor de Jesus, mas jamais em maltratar, em ofender e perseguir, porque eu acho que isso não é o que a Bíblia nos ensina de maneira nenhuma, né? A questão, ela vai para aquele ponto inicial que eu coloquei, né? Nós cremos que nós temos a verdade, aquilo que Jesus ensinou é a verdade, mas só que ela é uma verdade que não deve e não pode ser imposta. Jesus não impõe para a gente, né, pastor? Estou à porta e bato e tal, e se alguém quiser, então, você ir expor e apresentar a sua esperança, a razão da esperança que há em nós, isso é nosso dever. Agora, a partir do momento em que alguém que não concorda comigo e a partir daí eu vou perseguir e eu vou rejeitar, isso é completamente contrário aos ensinos. O trabalho de convencimento é do Senhor, não é nosso, né? Sim, com certeza. Os ensinamentos de Jesus, e Gálatas faz isso até tema da nossa revista do mês, é que a gente não deve usar a nossa liberdade para atender os nossos desejos carnais. E o desejo de conversão na força é algo que vem da gente, não é do Espírito, mas que a gente deve usar a nossa liberdade para o serviço aos outros em amor. E a resposta de amor de Jesus é o amor que vai alcançar os muçulmanos. E eu acho que vale um parêntese aqui, a gente tem falado do radicalismo islâmico, a imensa maioria dos muçulmanos não são radicais. Estatísticas dizem que até 6% são radicais, mas eles estão procurando o lugar errado, precisam do amor de Jesus, precisam do nosso serviço, então a gente deve amá-los, amá-los aos perseguidores. Então, a nossa liberdade tem que ser usada para o serviço em amor, não para a imposição. Agora, em contrapartida, Celeste, eu entendo a sua colocação, eu acho que ela é muito importante, porque às vezes nós, como cristãos, podemos cometer a mesma falha, mas de fato, eu acho que no nosso país tem sido dado prova de que o cristão brasileiro, às vezes, ele é até tolerante demais, porque a gente tem visto afrontas públicas ao cristianismo. Com certeza. E aí eu não estou falando só da igreja evangélica, eu estou falando do cristianismo. Concordo com isso. Por exemplo, houve uma manifestação pública em São Paulo, semana passada, que uma pessoa saiu vestida de Bíblia. Ano passado, essa mesma pessoa saiu vestida de Jesus crucificada. Se isso é num país islâmico e é feito com o Alcorão, nós vemos muito menos o jornal francês fez uma charge e o que aconteceu lá no jornal francês. Então, assim, e nós, eu acho que nós estamos pacatos demais, não no sentido de ofensa, de briga, nada disso, mas de levantarmos a nossa voz como igreja, e aí como igreja cristã, e nos posicionarmos. A mesma coisa acontece em relação a esses países. Por quê? Porque são países que nós, como país cristão, podemos exercer alguma influência para que uma perseguição na Coreia diminua, para que uma perseguição no norte da África diminua, porque algumas vezes, e aí eu não vou saber dizer detalhadamente, mas alguns desses países são países que até empresários cristãos têm negócios, têm empresas. Eu concordo plenamente com o pastor, concordo com todos os itens, nós não podemos nos submeter, nós temos que reagir, o meu ponto é que a gente tem que reagir com amor, com a palavra, e não da mesma forma com agressões, ou com apedrejamentos, ou com discriminações. Com certeza. Isso é que é a coisa, para mim, que fica complicada e a gente começa a trabalhar na mesma moeda, não dá certo. Eu queria, pegando o gancho aqui, a gente sempre diz assim, Porta Aberta sempre foi referencial para nós nesse sentido de classificação, identificação dos países e riscos em função desses critérios. Mas eu queria destacar, como quem também vive num contexto de um país onde existe maioria religiosa muçulmana e onde as leis do país também, elas são muçulmanas, a gente tem assim, não todos, mas boa parte dos países, eles têm aquilo que nós chamamos de liberdade de culto, mas não existe a liberdade religiosa. Então, por exemplo, no país onde eu vivo existe liberdade de culto, então os cristãos que existem no país, eles têm a condição de se reunir num local, o som não pode ser propagado para o lado de fora, porque pode ser considerado proselitismo, mas eles não têm a liberdade religiosa de propagar a sua fé, de proclamar a sua fé. Um muçulmano é proibido de ir ao templo, ao local de reunião dos cristãos por lei e por determinação do governo. Então, a gente diz assim, ah, bom, não existe perseguição nesse país, essa perseguição explícita, ela não existe. Agora, existe aquele tipo de perseguição em que, como o Marco falou, ele nasce numa família muçulmana, ele tem uma certidão, uma identidade que diz que ele é muçulmano. Ele nasce numa família cristã, ele vai ter uma identidade. Então, na hora de procurar um emprego, na hora de conquistar uma vaga na universidade, por exemplo, eu trabalhei com uma professora e ela disse, olha, eu lutei para conseguir uma vaga, mesmo que as minhas notas no tal giri, que é o vestibular deles, fossem melhores do que muitos muçulmanos, mas eu tive que esperar o momento em que uma vaga sobrasse para que eu pudesse entrar. Então, existe essa dificuldade, mesmo nos países onde há mais liberdade, existe esse tipo de dificuldade em relação, na classificação masculina, olha, oportunidades, dificuldades. Então, para os cristãos, a gente tem essa... Agora, a maior dificuldade a nível de perseguição são para aqueles que vêm de origem muçulmana e que se convertem. O Marco citou um fato, né? É o fato de você ter na identidade a sua religião, isso já é uma forma de discriminação. Discriminar, isso. Com certeza é. Aqui no Brasil, a gente não pode fazer isso, né? Quer dizer, seria considerado até um pouco já de discriminação se você, até num processo seletivo, você começar a tratar, ah, você tem que dizer lá se você é cristão, se você é católico, se você é isso, se você é aquilo. Isso já seria considerado. O interessante é que no contexto deles, até pelo sobrenome, eles sabem quem é cristão e quem é muçulmano, né? Isso é uma coisa interessante. Uau. É isso aí, olha, eu já preciso ir para o nosso intervalo, eu vou para o intervalo. Depois, no próximo bloco, eu vou passar um vídeo, a gente vai rodar um vídeo aqui para mostrar a dura realidade do que a gente está falando e a gente vai falar um pouquinho sobre o DIP, né? O Domingo da Igreja Perseguida, tá bom? Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos, a gente fica feliz de poder estar aqui hoje no Cabeça Pra Cima, na Rede Boas Novas, falando sobre a Igreja Perseguida, falando sobre o amor de Jesus, coisa que nós jamais poderíamos fazer, certamente, né? Em países com perseguição, poderíamos até falar de Jesus, mas numa televisão, de uma maneira aberta, seria complicado, não é isso? A gente não ia conseguir fazer, ia? É, não. Dentro, a maioria dos programas produzidos que vão para o contexto de Oriente Médio e Norte da África, eles são produzidos fora e enviados por satélite. A gente tem, em alguns países, os governos, eles tentam controlar essa questão das antenas. No Irã, por exemplo, eles fazem muito isso. Mas na maioria dos países, o pessoal compra um receptor de satélite e ele consegue captar sinais de fora e, então, ele tem acesso a essas TVs e... Tem acesso por internet também? Por internet, em alguns casos também, por internet, mas... www.boasnovas.tv. Por internet, você assiste toda a nossa programação. E o que a gente fala aqui, o amor de Jesus, é verdade. A gente tem muita gente que nos acompanha no mundo afora, inclusive na China, através da internet, né? Isso é uma bênção muito especial, muito especial que Deus nos dá. Gente, para a gente falar sobre o Domingo da Igreja Perseguida e para mostrar um pouco de tudo o que a gente está falando aqui, nós vamos rodar um vídeo agora. Esse vídeo, ele é muito forte, tem imagens muito, muito fortes. Ele não é uma propaganda, ele não é uma divulgação, ele não pretende despertar pena em você, como já foi dito aqui. Mas pretende levantar em você o ardor missionário, a vontade de, mais do que nunca, investir no reino de Deus, indo, pregando, divulgando a palavra de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Roda o vídeo. 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 O vídeo. O vídeo. O vídeo. O vídeo. O vídeo. Forte, não é? Muito forte. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando, de perseguição. E essas pessoas todas, elas morrem por amor a Jesus. Você teria coragem de fazer a mesma coisa? Será que teria de verdade? O que é o DIP? O DIP é um movimento de oração criado pelo fundador da Portas Abertas, o irmão André, que tem como objetivo mobilizar irmãos e irmãs, igrejas por todo o mundo, especialmente no contexto de Brasil, falando. Esse ano a gente mobilizou mais de 8.300 igrejas para orar em favor da igreja perseguida. Existe uma base bíblica para isso, o início simbólico da perseguição, que é Atos 4, logo depois de Pentecostes, uma semana cerca depois de Pentecostes, quando Pedro e João, diante do Sinédrio, são presos e começa a perseguição. E é interessante, naquele contexto, que Pedro fala com o Senhor, você pode ler todo o capítulo depois, o versículo 29, Senhor, o Senhor viu o que está acontecendo, a perseguição que está chegando, ele não pediu, pare a perseguição, mas nos dê coragem para que a gente continue pregando a palavra de Deus com ousadia. E aí eles oraram. Então, a oração é a batalha, a oração é a base de tudo, é a oração para que os nossos irmãos perseverem na sua fé. A gente viu cenas terríveis ali, que são, é o extremo. Agora, tem gente que no dia a dia vive a perseguição. Como a gente falou aqui, um cristão secreto, um cristão ex-muçulmano, ele é expulso da convivência da sua própria família. Ele perde a sua identidade, não só legal, mas a identidade pessoal dele. Então, esse movimento de oração que tem mobilizado a cada ano mais pessoas e igrejas para intercederem, para que a igreja perseguida persevere. Esse é o DIP, o movimento de oração. Movimento de oração. Qual a importância do DIP? Olha, eu falo por experiência própria. Eu nunca, assim, dei tanto valor à questão da oração da igreja. Eu fui pastor no Brasil, orávamos pelas nossas igrejas, mobilizava pelo dia de oração pela igreja perseguida, orando por missões. Mas nós fomos viver isso na realidade. Um momento como esse, em que está se vivendo o período do Ramadã, em todo o mundo muçulmano, assim, as pessoas não têm como imaginar a questão da opressão, da dificuldade que, por exemplo, um muçulmano que se converteu nesse momento, ele é pressionado pela família, né? A questão de, forçado a questão de jejuar e orar, e viver a realidade do jejum, por um simples aspecto, né? A questão religiosa. E faz uma diferença muito grande, porque saber que existem pessoas aqui do outro lado sustentando-nos, as cordas, é muito importante. É muito importante mesmo. Eu tive uma experiência pessoal, cheguei um dia, nós estávamos, assim, decididos a abandonarmos mesmo. E a esposa falou, ó, nós vamos embora, não aguento, não dá, não está dando. E naquele dia, um amigo pastor me chamou no Skype, e aí, olha, nós estamos aqui, e aí orando. Começou a falar, foi um tempo, assim, Deus renovou completamente as nossas forças ali naquele momento. saber que tinha pessoas que estavam aqui, olha, nós estamos intercedendo. Às vezes, nós nem sabemos, mas a gente sente isso na prática, no nosso coração, a gente sente esse fortalecimento vindo de forma sobrenatural mesmo, trazer paz e tranquilidade ao nosso coração. É verdade, né? A oração, ela tem poder. Não o poder de quem ora, mas a quem a gente ora, né? O nosso Deus. E a gente pode sentir isso de uma forma muito direta, né? E Deus, ele manda os seus anjos para dar um toque, né? Para ligar e dizer, eu estou orando por você. Eu acredito que isso é mover de Deus. É assim que ele faz para chegar e te dizer, eu estou cuidando de você. Fica em paz. A luta é minha, né? Mas nós precisamos nos colocar na brecha, né, pastor? Como o Brasil tem reagido a isso? Eu acho que a gente ainda ora muito pouco, né? Até porque a gente não compreende a arma poderosa que a gente tem com a oração. Porque a oração transpõe fronteiras, né? A oração avança além de qualquer barreira. Verdade. Qualquer situação. E, de fato, nossos irmãos que sofrem essa perseguição mais intensa, é o que mais eles pedem para nós, da igreja, vamos dizer assim, mais livre. Que a gente, nas nossas reuniões, que a gente realmente interceda. Quando eu tive o privilégio de estar na fronteira da Coreia do Norte e estar com um casal que trabalhava nesta fronteira, tinham acabado de perder a filha. Não, ninguém matou, mas ela teve um problema de infarto mesmo, de saúde, e morreu. E esse casal permaneceu lá trabalhando com pessoas que, da Coreia do Norte, de alguma forma, fugiam. Enfim, e a única coisa que eles nos pediram, uma casa muito simples, um local muito simples, poucos recursos, e na conversa, eles falaram, nós não precisamos de nada. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Nós precisamos que a igreja ore por nós. E nós oramos muito pouco. O movimento do dia da igreja perseguida, do domingo da igreja perseguida, é um instrumento importante de conscientização, mas precisa crescer. Até porque precisa crescer no alcance das igrejas, porque nós temos muitas igrejas que talvez nem tenham ouvido falar ainda desse desafio da oração. Mas, além disso, conseguimos estabelecer uma continuidade. Porque o domingo, vamos dizer assim, seria a data do aniversário. É uma chamada de atenção, né? Mas o problema continua vivo o ano todo. E a gente não pode orar só naquele domingo. Então, eu acho que nós estamos, graças a Deus, já avançamos, mas precisamos avançar muito nessa área. A oração, como o pastor Lívio falou, não há portas fechadas para a oração. A oração vai onde a gente não consegue chegar. É verdade. E é o principal pedido do cristão perseguido. Bíblicamente, com Pedro e João, eles foram orar para perseverar na pregação, mas quando você encontra o cristão perseguido, eu tive várias experiências na fronteira com a Síria, no Líbano, em alguns países da África, na Ásia. O primeiro pedido e o principal, ore por mim, não me deixe sozinho. Eu saber que você está orando por mim, me ajuda a perseverar e continuar na caminhada com o cristão. Uma questão importante também, que a gente precisa despertar a igreja, sempre que eu vou falar, eu pergunto, quantos oram pela igreja perseguida? Então, muita gente, e eu pergunto assim, agora, quantos oram por aqueles que perseguem a igreja? Porque essas pessoas são alvos, elas, principalmente, são alvos também do nosso amor e do objetivo de estarmos e os nossos irmãos permanecer lá, para alcançar o coração dessas pessoas. No meu entendimento, é um entendimento pessoal meu, e até por experiência pessoal na minha conversão, eu acredito que uma pessoa, o processo, até chegar à questão de uma conversão de uma pessoa, no contexto muçulmano, ele não começa quando a gente prega o testemunho para ele. Ele começa quando nós começamos a orar por essa pessoa, nominalmente. A nossa experiência tem sido assim, colocar nominalmente o nome daquele com quem nós começamos a nos relacionar. E por quê? Porque o entendimento dessa pessoa está completamente fechado para receber aquilo que nós temos para apresentar para ele. Então, se nós não batalharmos nesse sentido, né, diante de Deus, para que esse esse obscurecimento, né, não sei se eu usei a palavra, ele se quebre para que a semente possa cair no solo fértil. Então, orar pelos nossos irmãos para que eles tenham, continuem a ter coragem, intrepidez para continuar pregando, mas orar por aqueles que perseguem. Isso é um fator importante, né? Verdade, verdade. Para que essa perseguição, ela realmente diminua, que ela acabe através do conhecimento do amor de Jesus, né? Esse é realmente o principal alvo, é uma perfeita colocação, né? Uma perfeita lembrança. De verdade, eu já preciso ir para o nosso último intervalo, a gente volta aqui para os nossos comentários finais, né? Para a gente até de forma, vocês já responderam tudo, mas de uma forma estruturada dizer, né? A gente já entendeu por que isso acontece. Agora, o que a gente pode fazer? Orar, orar, sem cessar. E o que mais a gente pode fazer para, quem sabe, reverter essa situação, né? Até Jesus voltar, tá bom? Intervalo, voltamos já. Isso aí, queridos, você que nos acompanhou até agora, tá vendo a realidade que temos em relação à igreja, a perseguição de cristãos e você tem orado, você tem orado pelos cristãos perseguidos, você tem orado pelos perseguidores, você tem orado pelos missionários, aqueles que Cristo, que o Senhor tem enviado para esses campos, também aqueles que ficam aqui dando suporte ao envio, nós precisamos orar por todos esses. E cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Eu quero compartilhar, tô chocada, eu quero compartilhar com nossos telespectadores agora essa questão. Quantas igrejas nós temos no Brasil? Em torno de 200 a 250 mil. 200 a 250 mil igrejas. Quantas participaram do DIP? Mais de 8.300. 8.300. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Nem 10%, né? Ainda não. Nem 10%. Ou seja, é muito, é bacana, é um número relevante, né? Um número expressivo, mas muito aquém da realidade que a gente pode ter. Já pensou essas 200 e tantas igrejas todas unidas, orando incessantemente? Já pensou, pastor? O enganjamento missionário em termos de missões do Brasil ainda é muito pequeno em relação ao número de igrejas e de crentes que nós temos. A gente tem estatísticas aí que é uma Coca-Cola, não é isso? Uma Coca-Cola média. Uma Coca-Cola, entendeu? É o valor médio que o cristão brasileiro oferta para missões. Por ano, por ano. O nosso potencial de serviço é muito maior do que tudo que a gente já fez. Então, ainda há muita oportunidade de servir. É verdade, muita oportunidade. E olha, nós estamos falando com você. Com você diretamente. Não é com o seu vizinho, não é com o seu irmão, não é com ninguém. É com você. Essa responsabilidade é sua também. Se você ama Jesus, não seja egoísta, né? A gente pode, sim, fazer diferença participando, participando, orando, contribuindo, indo, enviando. Quando a gente não pode ir, a gente envia. E uma das formas de enviar é contribuindo, é participando, né? Meus irmãos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês, pela oportunidade da gente conversar sobre essa questão. Pastor Gesser, Gesser, sua mensagem final e despedida. É o agradecimento por esse momento especial e desafiar todo, todo crente, todo irmão em Cristo aqui no Brasil que continue a orar. Se você não está envolvido, envolva-se nessa obra, orando, como a Celeste falou, contribuindo, se você não pode ir contribuindo, ou se apresentando para quem sabe ir apoiar, ajudar essas igrejas, esses irmãos que estão nos países mais fechados, né? A gente falou muito aqui no contexto de Oriente Médio, muçulmano, mas os países da Ásia, comunista, China e tantos outros, Coreia do Norte. Então, coloque-se diante de Deus e aceita o desafio de fazer parte dessa obra, porque Jesus está às portas e nós precisamos contribuir com isso. Eu vou deixar no Facebook da Boas Novas a relação dos top 10, top 10 em perseguição à Igreja de Cristo, para que você veja e você possa refletir e se aproximar mais dessa questão. Pastor querido, sua despedida. Eu quero agradecer o privilégio de estar aqui mais uma vez e quero dizer aos nossos irmãos que estão acompanhando que o que nós vivemos no Brasil de luta, de batalha, de restrições, sim, é um desafio para a nossa realidade, dói no nosso coração, mas nós precisamos lembrar que tem irmãos que estão pagando um preço muito mais alto que o nosso. Então, nós precisamos celebrar a liberdade que nós temos e a força que nós temos em prol desses irmãos. Precisamos orar, interceder e se tivermos oportunidade também de alguma ação de influência a nível estratégico, que não se furte a isso. Nós temos muitos cristãos em posição de autoridade no país, grandes empresas que às vezes têm ligações com esses governos e podem e devem exercer algum tipo de exigência de colocação nessa área. Eu deixo também essa palavra que eu acho que nós, como um país livre, precisamos fazer pressão por causa das relações internacionais que existem. Isso mesmo, isso mesmo. Força política, né? Força política. Inclusive, inclusive. Pastor querido, representando aqui Portas Abertas, né? Uma instituição que tem se colocado aí na linha de frente de todo esse trabalho. Benção de Deus. Benção de Deus. Eu agradeço pela oportunidade, irmã Celeste. Eu queria convocar você. Você, quando a gente ora pela igreja perseguida, a gente olha pela nossa família. é nossa responsabilidade. Quando o membro do corpo sofre, a gente deve sofrer com ele. Junte-se conosco, entre no nosso site, lá da Portas Abertas, conheça um pouco mais da realidade da igreja perseguida e como você pode servir junto conosco para apoiar esses irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Isso aí. Obrigada a vocês, obrigada a você que está aí em casa, participou conosco. Eu espero que você esteja extremamente inquieto e que essa inquietação se mantenha no seu coração e se reverta numa atitude positiva de orar, contribuir, enviar ou quem sabe ir para o trabalho que é a missão que o Senhor deixou aqui para a gente. Obrigada pela sua participação. Termino o programa deixando boa música. Deixo vocês com nova igreja que canta para a gente um pouquinho agora. Paz. Deixo vocês com nova igreja Brilhou na escuridão Do meu entendimento Me revelou Quem tu és em mim E quem eu sou em ti Amado Salvador Tua luz brilhou Brilhou na escuridão Do meu entendimento Me revelou Quem tu és em mim E quem eu sou em ti Amado Salvador Os meus olhos foram abertos Amado Salvador E quem eu sou em mim